Olá, cês tão bão? É isso aí pessoal, que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida. Estamos aqui para mais um vídeo, um domingo. Se inscreva, pior que tá, você não fica. Participe dessa comunidade maravilhosa que se uniu em prol do preço justo nesse país injusto. O nosso trabalho aqui é tentar te indicar o melhor preço possível de hardware nesse país insano. Estou aqui no Discord do canal, como vocês observam. A pessoa que se inscreve no Discord, link na descrição. Você primeiro vai ter essa pasta aqui, a primeira coisa que acontece, o boas-vindas e o welcome. Depois tem os avisos de coisas que realmente estão acontecendo, né? E tem a parte de cargos. Esse cargos aqui, você vai, é só clicar aqui no sininho para ter a notificação dos novos vídeos. E nesse dinheirinho aqui para você entrar, acessar, assinar a aba de promoções do canal, tá? Coisa simples, o Mercadão é o nosso Mercadão aqui no canal, onde os próprios inscritos revendem seus produtos. Então você tem aqui, é muito simples, chegou no Discord, clicou em cargos, você vai clicar aqui no sininho. E você vai clicar aqui no dinheirinho para você ter tanto a notificação dos novos vídeos, quanto das promoções que estão acontecendo por aí. Aqui no Mercadão também, para você ter o mercado de usados, tá? Leia as regras, é muito importante a gente seguir as regras para ninguém ter problemas, é uma coisa simples. Dá a introdução também, tá vendo? Tem os novos vídeos do canal aqui nessa aba, onde assim que eu vou lançando um vídeo, o pessoal vai colocando os novos vídeos, né? Então, tem os jogos grátis também que o pessoal colocou, né? O que está pintando aí no momento. E você assinando, como eu te falei, é só clicar, você já assina, você vai ter aqui as promoções. E basta você acessar os links e você vai ter tudo que está rolando no mercado. Como eu mesmo coloquei duas placas de vídeo, tá vendo? Nesse link aqui de promoções, por exemplo, placa de vídeo, aqui é para você colocar, você acessar os links, né? Que eu, o pessoal do Discord, todo mundo pode colocar, para você acessar o link das promoções. Por exemplo, o Kaymex colocou essa promoção aqui do AliExpress de placa de vídeo, entendeu? Mas não é para você ficar comentando. Por quê? Porque o objetivo da aba promoções é só para ter o link ali, para a pessoa ver o link e ver o preço, para ver se ela interessa. Porque se a gente encher de comentário, a pessoa vai acabar perdendo, imagina. Essa placa compensa e tal, ela é melhor do que essa, melhor do que aquilo. Eu entendo que, às vezes, a pessoa fica na dúvida. Mas você viu, por exemplo, essa R$ 1.050 TI por R$ 800,00. Você ficou na dúvida, se compensa. Aí você tem a discussão de promoção. É aqui que você vai perguntar. A R$ 1.050 TI compensa, entendeu? Aqui, sim, é uma parte do Discord, onde é a discussão de promoção. O que vale a pena, o que não vale, entendeu? Agora, mais ou menos, gente. Paralelo a isso, a gente vai ter o sorteio do Cyberpunk 2077. O segundo jogo que eu vou sortear. Vai ser através de uma live, ao vivo, no dia 12, no sábado, às 19 horas. Como faço para participar? O link do vídeo vai estar na descrição desse vídeo e nos comentários também. Você vai ter que acessar o link de promoção desse sorteio. Lá você vai seguir o molde. Eu preciso, no mínimo, no mínimo, no mínimo, tá? No mínimo, eu preciso. Você coloque o seu nome. Pode ser um nome, um sobrenome, um nome, um apelido. Se você não quer colocar o sobrenome, coloca lá. Gustavo Bonitão. Então, coloca Gustavo Bonitão. Gustavo, gente boa. Coloca lá, Gustavo, gente boa. E se que atenta uma coisa. Eu preciso de algumas informações, sim. Porque como é que eu faço um sorteio sem nenhuma informação para certificar o ganhador? Entendeu? Então, o primeiro sorteio do canal aconteceu esse problema. Então, hoje, a gente está mais criterioso. Ah, mas se eu colocar meu e-mail, pode vir um bot aí e jogar um tanto de spam para mim. Cara, eu vivo nisso. Infelizmente, isso acontece. Porque a internet, entendeu? Spam é uma coisa que não tem como, cara. Mas, assim, você não vai fazer nada na sua vida. Porque como é que você vai fazer? Porque e-mail é possível. Infelizmente, é a vida. Tudo que você vai fazer hoje, você põe no seu e-mail. Então, spam é a coisa mais natural que existe. Como é que eu faço aqui a minha vida pessoal? Eu bloqueio o spam. Aí, eu não recebo mais spam daquele e-mail. Mas, tem que ser assim, porque... Veja bem, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não estou pedindo aqui o número de documento. Eu não estou pedindo o nome completo. Eu não estou pedindo nada disso. Eu estou pedindo apenas o e-mail. Por que eu estou pedindo um e-mail? Porque quando você ganhar, eu vou mandar um e-mail para você. Você foi o ganhador. Você vai ter que responder esse e-mail. É mais uma linha de segurança. Você vai ter que colocar. É obrigatório, é obrigatório colocar o Discord. Por quê? Você vai ter que me procurar no Discord do canal. Entrar em contato comigo. Me dá ok que você respondeu o meu e-mail. Eu vou ter que entrar no Discord do canal. Entrar em contato comigo. Seguir as minhas instruções. Eu quero a identidade da Steam. Porque esse jogo Cyberpunk 2077, eu estou sorteando. E o ganhador vai receber através da Steam. Então, se você não tiver uma conta na Steam, como é que você vai participar? Entendeu? Então, eu tenho que ter o seu e-mail. Medida de segurança. Que eu adotei. Para evitar, sabe do quê? Da pessoa usar o seu nome e falar que ganhou. Porque isso aconteceu aqui. A pessoa se prejudicou porque eu não paguei ela. Ela não levou. Mas eu observei que apareceu três ganhadores. Supostos ganhadores com o mesmo nome. Então, para evitar esse tipo de coisa, a pessoa que vai participar tem que ter o e-mail dela. Tem que ter o Discord dela. Tem que ter a identidade dela da Steam. O usuário dela da Steam. Essas três coisas. Se não for essas três coisas, não dá para trabalhar. É uma medida de segurança. Quem não concorda, eu vou fazer o quê, cara? Entendeu? Eu só acho uma coisa. Eu tenho que arrumar uma forma de te proteger. Agora, se você achar também que tudo é inseguro, você não vai fazer nada. Porque uma coisa eu te falo. Eu uso internet bem. Que é 100% seguro? Não é. Mas eu vou fazer o quê? Você entendeu o que eu estou querendo te dizer? Agora, é mais inseguro é não colocar critério nenhum. Ah, deixa esse treino desse jeito mesmo. Quem ganhou aí? Aí uma pessoa se passa por você e recebe o produto no seu nome. Você vai ficar feliz? Não vai. Então, a gente tem que ter, sim, tem que ter alguns dados, algum critério, alguma coisa para blindar esse tipo de coisa. Porque mesmo isso aqui pode ser falho. Entendeu? Só que aí, vamos supor. E tem uma outra coisa. Para participar desse sorteio, eu quero um comentário apenas. Então, assim, o link do vídeo aí que você tem que pôr o seu comentário lá, de acordo com esse molde, está aí na descrição, nos comentários. Porém, eu quero um comentário por inscrito. Tem um inscrito que colocou 50 comentários lá. Eu já excluí todos. E assim, se voltar a pôr, vai ser banido do trofé. Estou avisando. Por que isso? Porque é injusto. O cara lá coloca 100 comentários. Ele vai ter mais chance de ganhar do que os outros. Você vai ficar satisfeito com isso? Não. Então, é um comentário para o inscrito. Porque a chance tem que ser igual para todos. Vou deixando isso claro. Porque eu sou um cara que eu abraço todo mundo. Porém, a gente tem que ser justo com todo mundo. Entendeu? Agora. Então, eu não vou falar quem é, não. Mas se voltar a encher de comentário. Entendeu? É a mesma pessoa. Porque aí você pega. Porque está lá. O nome dela tem que ter. O e-mail dela. O Discord dela. E a Steam dela. Se a pessoa fizer sacanagem, ela vai ser simplesmente banida. Estou falando sério. Bom, estou aqui com vocês na loja Shopee. Que é uma espécie de um novo mercado livre que está surgindo por aí. Com essa placa da PowerColor RX SIG 500 XT de 4 GB. Está por R$ 1.159. Aqui você tem frete grátis para Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Você tem um frete que não está tão salgado assim para o Nordeste e para o Norte. O frete varia até R$ 50, se eu não me engano, para os pontos mais extremos do país. Para o que essas empresas cobram, até que não está ruim. Mas para Sul, Sudeste e Centro-Oeste está R$ 0,800. Aqui você ainda pode dividir até 6 vezes no cartão. São 12 placas. São 12 unidades disponíveis. Então R$ 1.159 no cartão com frete grátis. Então um excelente preço está R$ 5,500. Só para você ter uma noção. A Kabum em companhia. A Kabum, eu falo Kabum porque é a maior empresa que a gente tem. A taxa dela do cartão para a vista é a diferença de 15%. Se você considerar isso, é como se a Kabum tivesse que vender essa placa por R$ 1.000 a vista. Para você conseguir comprar lá por R$ 1.150 no cartão. Entendeu agora? Então para quem vai comprar a prazo, está um excelente preço sim. Eu acho que é um preço bem atentador. Eu não gosto muito da estrutura da PowerCollar, mas tem um ano de garantia. Vai ter a nota fiscal, tudo certinho, tudo bonitinho. Então compensa. Essa loja aqui, a Kabum, que está vendendo através do Shopee, é uma loja séria. Vários inscritos receberam. Então assim, teve problema essa empresa? Teve. Mas é muito pouco e ela tem resolvido os problemas que ela teve. Então assim, dá para a gente indicar. Se você quiser comprar direto na Kabum, está aí. Tá? É R$ 129 a vista. Porém, aqui ainda vai ter o frete. Então mesmo assim, quando a gente volta aqui, a diferença é de R$ 40. Tá vendo? R$ 130, R$ 160. R$ 30 a diferença. Aí você dá uma analisada. Se o frete aqui ficar acima de R$ 30, você compra pela Shopee. Se você for comprar no boleto. Porque a prazo está bem mais caro. Olha só. A prazo está R$ 120, mais caro. Então pelo próprio site não está compensando muito não. Você tem que ficar de olho nisso. Temos também essa placa aqui na Combat. Que é a GTX 1050 Ti. Olha só. R$ 800, R$ 800. Olha, eu estou adorando a Combat, cara. A Combat está sendo a nossa parceira aqui do canal. Não estou sendo financiado por ela. Não estou recebendo dinheiro da Combat. Mas quando eu falo que está sendo a minha parceira no canal. Porque eu luto por preço baixo. O meu canal é voltado para tentar te oferecer o menor preço possível. Para te ajudar a encontrar o menor preço. E a Combat está mitando. Porque de todas essas lojas. Ele é a única que está colocando um preço bom de placa de vídeo. A verdade é essa. A Kabum, cara. Não está fazendo mais nada. Entendeu? A Combat é uma das poucas que está salvando por aí. R$ 800 a vista. É um preço interessante para uma 1050 Ti. Só que é uma placa que eu já não recomendo mais há muito tempo. Há muito tempo. E tipo assim. A diferença dela para essa aqui. Uma diferença de R$ 300 e poucos reais. Dá R$ 360. Vale a pena. Porque aqui nós estamos falando de 20 FPS a mais. Em média. 20 quadros a mais. A SIG 500 dá com relação a 1050 Ti. Tem jogo que chega a 30 quadros. É muita coisa a diferença. Então assim. Essa placa está muito limitada. Já é uma placa muito assim de entrada. Então a diferença de 20 a 30 quadros é muita coisa. Tipo assim. R$ 800. Tem que ser aquela situação que a pessoa não tem condição mesmo. E precisa de uma placa para jogar alguma coisa. Mas ela já está apanhando dos jogos atuais. Os jogos atuais ela já está rodando em 900p, 30 FPS. Dependendo do jogo. Quer dizer. Ela já está no limite dela. Entendeu? Você vai comprar. Consciente disso. É uma placa de 2016. Né cara. Quatro anos já no mercado. Pô. Então a placa já é antiga. Mas está aí para você. É um preço ok. Não vou falar que está bom não. Se tivesse uns R$ 700. Estava mais atrativo. Mas você já está atrativo. Porque a Kabum. A melhor promoção que ela fez dessa placa foi R$ 860. R$ 850. R$ 800. Nem a Kabum fez. Quer dizer. Não está num preço ruim não. Está aí uma reflexão para você. Um outro produto aqui na Comet. Essa fonte Red Dragon. 600 watts. 80 plus. Com PFC ativo. Show demais. R$ 360 é sim um bom preço. A Red Dragon se saiu bem no teste da Teclab. Porém a Teclab deixou uma ressalva. Porque ela não tem circuito de proteção de sobrecarga. Isso é um problema? É um problema se você utilizar a fonte além do seu limite. Utilizando até os 600 watts. Está tranquilo. E eu até te falo o seguinte. Essas fontes que tem um ano de garantia. Mesmo que a Teclab aprova. Sempre tenta trabalhar um pouquinho abaixo. Ah é 600 watts. Eu vou exigir no máximo ali uns 550. Estourando. 500. 550. Sempre tem uma margem. Para você não ter problema. Fica a minha recomendação. Beleza? Tem esse gabinete aqui da Red Dragon. O Sideswipe. Com 4 fãs RGB. Lateral e frontal de vidro. Muito bonito. Top demais. Por R$ 380. É um bom preço. Está cheio de filtro. O gabinete da Red Dragon. Um gabinete muito bom. Está vendo? Tem como você mudar as cores. Do RGB. Muito interessante mesmo. Por R$ 380. Eu acho. Eu acho. Um preço interessante. Porque. Na concorrência. Na Pichal. Estava aquele Kazan lá. Por R$ 250. R$ 280. Esse aqui é o Red Dragon. E a fã é RGB. E o Kazan é LED. Então quer dizer. RGB sempre foi mais caro. Por ser RGB não está ruim não. Essa é a minha visão do produto. Bom é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Até a próxima.